Bem-vindos à nossa segunda parte da sequência de vídeos formatando um computador por completo instalando a EU Windows 10. E nesse segundo vídeo eu vou te ensinar como estar salvando os seus arquivos antes de formatar os arquivos aí no computador do seu cliente, beleza? Primeiramente nós temos que saber a quantidade de arquivos, qual o tamanho dos arquivos que nós vamos salvar para saber se onde nós vamos colocar esse arquivo vai ter a capacidade de receber essa quantidade de arquivos, tá? Eu separei aqui na tela do meu computador esse zip aqui que está com 1.24 GB. Suponhamos que esse seja também o seu tamanho, mas provavelmente ele vai ser de variados tamanhos, talvez 5 GB, 10 GB, 20 GB, você tem que medir. Esse é um arquivo relativamente pequeno, apenas 1.24 GB, e nós podemos entender que ele cabe, por exemplo, em um pendrive. Vou estar mostrando aqui para vocês um pendrive. Nós temos um pendrive de 32 GB, que nós podemos então estar salvando esses arquivos. Porém, se você tiver mais arquivos que 32 GB, você vai ter que estar achando aí uma outra solução para salvar, beleza? E para você fazer, é bem simples, bem tranquilo. Vamos supor, se você tem aqui esse arquivo de 1.24 GB, e tem ali, não sei, algum outro arquivo aqui, vamos ver aqui na tela do meu computador, um arquivo aqui de mais 136 GB, tá? E aí você pega a sua calculadora e vai colocar lá 1.24 GB, que é desse arquivo. A gente, você tem que ter uma noção básica que 1 GB tem 1024 MB, então aqui nós não precisamos ficar transpondo isso, né? Só para a gente ter uma ideia, que aqui a gente tem mais ou menos 1.300 MB nesse arquivo aqui. Então, se a gente somar com isso aqui, vai dar conta. Vamos ver. É, aqui, 136 MB, mais 136 MB, mais 1.300 MB. Então, dá pouco mais ali de 1.400 MB, né? Suponhamos que seja assim aí, você vai somando aí os arquivos que você tem. Você pode também, de uma outra forma aqui, você pode estar vindo, por exemplo, se você tem muitos vídeos, aí você pode vir aqui, está parando o mouse aqui por cima, e ele vai estar mostrando ali no tamanho que tem 31.4 GB de arquivo. Aí você soma, faz a sua soma e vê quantos de arquivos você tem. Nesse caso aqui, eu tenho o pendrive, vou estar pegando aqui, vou estar introduzindo esse pendrive no meu computador, tá? E vamos estar vindo aqui no nosso arquivo. Vamos estar copiando o nosso arquivo. Eu recomendo fortemente que você copie, você não recorte, porque se houver algum problema durante a colagem desse arquivo, o nosso dispositivo que vai receber, se você cortar, esse arquivo vai ficar com um erro depois. Então, copia ele e cola no local aí que você vai salvar. Aqui no nosso caso é um pendrive, vou estar salvando, né? Como o arquivo é 1.35, ele vai estar demorando aí menos de um minuto. Beleza? Deixa dar 100% e você pode aí retirar o seu pendrive. Vou estar retirando o meu aqui também. A nossa segunda opção é um HD externo, que não é tão comum das pessoas terem. Porém, ele tem um espaço bem maior e se você tiver muitos arquivos, você vai precisar salvar aí no HD externo. Vou estar plugando ele aqui, da mesma forma do pendrive. Vamos estar copiando, pode dar Ctrl C ou vir aqui na cópia. Lembrando que eu estou usando o Windows 11 já. Em breve vai ter vídeo aí de instalação também do Windows 11. Então, fica ligado no canal aí. Copiamos o nosso arquivo. Aqui eu tenho um HD externo de 2 terabytes. E nós vamos estar aqui colando ele no nosso HD. Lembrando que esse HD é um HD 3.0, então ele leva um pouco menos de tempo para copiar. Mas aí nós temos o seguinte problema. Nós não temos nem pendrive, né? Ou se temos pendrive, nós temos apenas o pendrive que nós usamos para criar o Windows e esse pendrive, provavelmente, nós não vamos poder usar aí para estar salvando os nossos arquivos, a menos que sejam muito poucos arquivos, né? Então, a gente vai ter que estar arrumando aí um outro jeito de salvar esses arquivos. E como que a gente vai fazer isso? A gente tem uma das opções que a gente tem é ter um armazenamento em núcleo. E quais são esses armazenamentos? Eu vou estar pesquisando junto com vocês aqui esses armazenamentos para a gente poder estar sabendo quais locais a gente pode salvar. Um deles é o OneDrive, tá? OneDrive. Ele está colocando aqui. Acho que ele vai direto para o meu aqui. Vou estar até fechando para não aparecer nada. Vou estar pesquisando no Google aqui. OneDrive. E nós temos aqui armazenamento em núcleo. Provavelmente, se você está usando o Windows 10 e está logando com o seu imenso, você já tem aí uma conta no OneDrive. E o OneDrive, quando você está logado no Windows 10 ou Windows 8, você já tem ele aqui embaixo, aqui, ó. Nessa parte de baixo, você já tem ele aqui no seu computador. Então, você pode dar dois cliques aqui. Vai estar abrindo aqui os seus arquivos. Se você já tiver salvo algo no OneDrive e você pode, ou se você não tiver feito isso, você pode, quando você clicar, ele vai estar pedindo o seu e-mail e a sua senha. Aí você vai estar colocando e ele vai estar abrindo essa pasta que aparece aqui na sua pasta pessoal. Está vendo? Aqui, OneDrive, está vendo? Ele aparece no meu, tem 992 MB de arquivo aqui dentro. Normalmente, esse armazenamento do OneDrive, ele vem com 5 GB. Então, se você tiver mais de 5 GB de arquivo para salvar, ou você vai ter que comprar mais armazenamento. Se você tiver o Office 365, que é pago, provavelmente você vai ter um Tera aí de armazenamento. Aí nós vamos estar colocando aí, vamos estar puxando o nosso arquivo aqui para dentro. Vamos copiar, Ctrl-C, ou copiar e vamos estar colando. Não aqui, né? É dentro do OneDrive. Vou estar apagando aqui que eu copiei para o lado errado. Aqui dentro do OneDrive, beleza? Aí aqui tem um porém. Quando você cola ele aqui dentro do OneDrive, ele vai aparecer esse íconezinho de sincronização. E você tem que esperar até que essa sincronização termine. Dependendo da quantidade de arquivo que você tiver. E a velocidade de internet que você tiver, isso pode demorar um tempo considerável. Aqui nós temos, tá vendo? 1.3, aí, 1.3 milhão e 300K, né? 1.300 megas que nós temos de arquivo aqui. Ele, quando ele estiver verdinho, como esses outros arquivos aqui, vai estar pronto aí. O seu arquivo já vai ter subido e já vai estar salvo. Aí você já vai poder estar pulando para o próximo passo, que é formatar o seu computador sem ter perigo de perder os seus arquivos. Aqui eu tenho 300 megas de internet, ele está fazendo o upload desse arquivo em 14 megas por segundo. Deve demorar aí, não sei, uns 5, 10 minutos no máximo. Mas, se você também não tem onidrive, né? Se onidrive é muito pequeno, não cabe todos os seus arquivos, nós temos também uma outra opção. Que é uma outra opção que você tem que tomar muito cuidado. Que é a opção de particionar o seu próprio HD ou SSD que você vai estar usando aí para a formatação. É um pouco arriscado na hora de você fazer a formatação. Então, você tem que tomar um pouco de cuidado para não estar formatando aí a partição errada. Nós temos aqui, então, 1.3 gigas, né? Quase 1.3 gigas, 1.24. E nós vamos estar fazendo uma pequena partição no nosso HD para que nós possamos salvar esse arquivo, tá beleza? Vamos estar fazendo uma partição aí de 10 gigas, mais ou menos, para a gente poder ter uma margem aí. Então, nós vamos clicar em este computador. Ou, vamos vir aqui e digitar gerenciador. Gerenciador. É difícil, ó. Gerenciador de disco. Tá vendo? Ele aparece isso aqui, é criar e formatar repartições do disco RIG. Aparece isso aqui. Eu escrevo gerenciador de disco que já aparece, mas pode ficar à vontade se você quiser ir. Aí ele vai aparecer essa janelinha. Tanto no Windows 10, Windows 7, Windows 8, e também aqui no Windows 11, ele vai aparecer dessa forma também a janelinha. Aqui eu tenho dois HDs, né? Dois SSDs no caso. Mas, provavelmente, se você estiver fazendo, você vai ter somente um. Aqui nós temos que tomar um pouquinho de cuidado, para a gente não fazer nada de errado, ou formatar o nosso SSD por completo, e acabar perdendo todos os arquivos. Aqui é a nossa partição que está com o Windows, ó. É, o disco 1 está com o Windows. Vamos ver aqui, que ele tem 475 GB, que no caso seria 512, né? Então, 475, 475. Nós vamos clicar com o botão direito do molde sobre ele, e vamos clicar na opção diminuir o volume. Vamos aguardar aqui um pouquinho, para que ele faça esse processo. E agora nós vamos digitar o tamanho que nós queremos que ele diminua aqui. Eu vou colocar aqui 10.000 MB. A gente tem que colocar o tamanho em megabytes. E vamos diminuir 10.000 MB, então, no nosso SSD principal aqui. No caso, você vai ter só um. Então, só vai ter esse mesmo para você fazer. Vamos clicar em diminuir, e aguardar um pouquinho até que ele faça esse processo. Apareceu uma pequena partição aqui, de 9.77 GB. A gente tem que colocar 10.000 MB, mas com 10.24 MB cada giga, então, ele fica um pouquinho menor. Para a gente ter ali 10 GB certinho, a gente teria que colocar 10.300 MB, alguma coisa assim, né? Agora, com essa partição em preto, nós vamos estar clicando com o direito, novo volume simples. Vamos clicar em avançar, avançar novamente. A gente pode deixar dessa forma também. Vamos estar nomeando aqui. Vamos colocar o nome é backup. Backup. Vamos clicar em avançar e concluir. E vamos estar esperando até que ele termine o processo. Quando ele terminar o processo, ele já vai aparecer lá nos nossos discos. E ele vai aparecer separadamente, tá? Não vai aparecer, não vai ficar escondido em lugar nenhum, não. Agora, a gente pode ir aqui em meu computador, porque apareceu aqui a nossa partição de backup. Aí, nós vamos pegar o nosso arquivo, novamente, copie o arquivo, tá? Não recorte esse arquivo. E vamos colar aqui dentro da nossa pequena partição. Arquivo colado. Nós temos aqui, então, o nosso arquivo salvo e pronto para a formatação. Só que aqui existe um grande problema. Porque muitas pessoas, quando vão formatar, elas apagam todas as partições lá no gerenciador de discos no processo de formatação. É um processo que tem uma tela um pouco diferente. Se você tiver feito esse processo aqui para salvar os seus arquivos, você tem que tomar muito cuidado e ver o nome que está escrito aqui, o nome que você colocou. Backup. E essa partição que é o backup, você não pode apagar. Você perde os seus arquivos todos. Beleza? Então, essas são as formas que a gente tem para aí fazer o backup aí dos nossos arquivos. Está salvando aí as nossas fotos. O mais recomendado é que você tenha uma HD externa ou um pendrive, mas caso você não tenha, você pode usar uma dessas duas últimas opções. Beleza? Então, eu te aguardo lá na terceira aula. Valeu e até lá. Tchau. Tchau. Tchau.